Confira a seguinte notícia publicada no portal do MPRJ. MPRJ obtém na Justiça o recebimento de denúncia contra ex-secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio. Eles passam a ser réus no processo penal aberto no Tribunal de Justiça devido ao foro privilegiado de Áureo, que além de secretário de governo, é deputado estadual. Fonte MPRJ, 21 de dezembro de 2017. Foro privilegiado. Você sabe o que significa? Foro privilegiado é o nome popular do foro por prerrogativa de função, que consiste em prerrogativa concedida a determinadas autoridades públicas em razão da função desempenhada que permite que elas sejam julgadas e processadas por órgão de maior graduação em caso de crimes comuns e de responsabilidade. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. Neuropo de ex-secretário da Casa Civil do Lima em CREEC sweet video. Anudio da Casa Civil do Lima em CREECIL Para não começar de prova a ser recognizante. Um aniversário que precisem lidar de su